Olha o Vasco tomando, o Vasco mordento na saída de jogo. Bola tocada no meio, Juninho levantou, puro a zaga e agora, e o gol! Gol! Ramon! Na indecisão da zaga do Botafogo, a quatro minutos do primeiro tempo. No finalzinho do jogo, Edmundo mais uma vez é atração à parte. Frente a frente com Gonçalves, requebra e rebola. A atitude de Edmundo irritou alguns jogadores do Botafogo, que armaram o maior barraco ao término da partida. Quem vencer amanhã é campeão do Carioca. No empate, força a realização de mais um jogo.